Moraria Madragoa Com a sua bela arte Fazem chorar pelas esquinas O amor por toda a parte Viçado e sem dia de dia A dar a vida à estrela Que o mundo desafia Por ser linda e ser bem Solia uma altra opina Com o meu ar de chelaça Cantei fado a minha filha No belo baile da graça Fui acabar em alfama Que o mundo tem levado Fui acabar em alfama Que o mundo tem levado Com a mina que deu fama A canção O nosso fado Polina que deu fama A canção O nosso fado O meu ar de chelaça Obrigado.